Fala galera, beleza? Então, hoje estou vindo conhecer aqui o Museu da Aviação de Tauranga, né? Eu sempre passo por aqui, né? Porque eu sempre vendo estar gente aqui no aeroporto E hoje eu vim dar uma parada pra mostrar um pouco pra vocês como funciona o museu aqui É um museu de aviões clássicos, né? Da segunda guerra e aviões de transporte de passageiros aqui na Nova Zelândia Como você chega aqui, você se depara com café, né? Aí aqui você pode também, ó, buscar voos também Tem voos de 420 dólares, 440 e 460 dólares Tem brincadeirinhas aqui, ó, pra você entrar no local 15 dólares pra você entrar no museu E pra fazer esse voo aqui, ó, 1550 dólares É uma grana, né? 30 minutos Mas é uma experiência única, né? Você vai voar em aviões da segunda guerra, né? E também tem o sol de paraquedas também Aí você vai entrando aqui, tem um café, já tem uns aviõezinhos aqui em cima, já, ó Bem interessante esse jato, né? Olha que maneiro Esse também tá muito legal também, esse avião Mas é isso aí, vou mostrar um pouco mais pra vocês aqui do museu da aviação de Tauranga Vou tirar aqui rodando Sai aqui do café Sempre tem uns critutos bem gostosos Eu sempre quebrado Aqui tem a parte de doce, veganos Mais Sucas refrigerantes Preços, né? Aqui, ó, você tem Oeflos por 18,50 dólares 22,50 Bacon eggs 16,50 25, hoje em dia o ovo tá muito caro Então, tudo que vem derivado do ovo Acaba ficando muito caro, né? Aqui, ó, lojinha de souvenir Né? Aí você pode comprar uma camiseta, que é bem legal aqui, ó Muito interessante, tem um kiwizinho Opa Vamos ver o preço dela aqui Tô enxergando, mas depois que enxerga, depois passa pra mim Made in China Aqui tem os aviõezinhos aqui, ó, pequenininhos Preços de 15 dólares 2, 10 dólares 15 dólares S&M 1 fez 15 dólares também O macacão pra criança tá a 90 dólares Olha que bonito o macacão Já vem com raibã, hein? Raibãzinho, né? Top Gun Aí mais aviões, mais brinquedos 15 dólares o brinquedo, ó Um aviãozinho Aí tem esses aqui Tem essa coleção aqui do James Collection, né? Que é um motor de um avião Miniatura de um motor de avião Aqui mais brinquedinhos Você montar, isso aqui deve ser um negócio de montar, né? Você monta o seu próprio avião Aqui tem outros aqui também, ó Então pra quem gosta da aviação É um prato cheio Música Eu gosto da sua roupa Apenas como a minha Música Brinquedos Música Então galera Conheci agora aqui o Ron I met Ron Hello Ron, how are you doing today? Hi there All good? So Ron's gonna show us What's New Zealand museum Tauranga New Zealand Tauranga New Zealand Tauranga New Zealand Has for us Classic Flyers Tauranga New Zealand Classic Flyers Tauranga New Zealand Classic Flyers Tauranga New Zealand Música Então, o que o Ron tá falando galera Que esse avião Foi comprado da Austrália Pra ser um avião de treinamento Aqui na Nova Zelândia, né? Então esse avião basicamente Era pra treinamento, tá? Então é um avião que vinha pra cá Pros pilotos treinarem Pro combate Então ele tava falando que esse daqui Eles preferiam isso daqui Daqui dali Por quê? Esse daqui era mais simples de pilotar Porque só tem um joystick aqui na frente Ah, ok Então ele tá falando que a primeira versão Veio com 200 power, né? Cavalo de força E a segunda versão Veio com 360 Então é um avião bem potente Para o tamanho dele Que foi bastante poderoso Para a little aircraft É uma réplica De Richard Pearce E o seu avião de casa Ele foi reputado De ter tentado voar isso Há uns 8 ou 9 meses Antes Os Wright brothers Na América Ok Mas você tem o Santos Dumont O Brasil Santos Dumont Ok Você tem o Santos Dumont Esse é o cara do Brasil Ele foi a inventoração Sim Sim O governo do Brasil É um museu É um museu que vale a pena conhecer Até mesmo se você não puder vir aqui Entrar no site deles aí Que deve ter muita coisa E muita informação Para quem gosta de aviação E de aviões É um local muito legal Esses aviãozinhos aqui São para crianças Né Que vem aqui brincar Aquilo que eu mostrei para vocês Na foto do meu começo Olha lá Tem um manchezinho aqui Tem um pedal ali A criança vai pedalando E vai Vai andando Aqui é o carro de bombeiro na época Aqui a armação de um avião Que mais aviões pequeninitos Não funcionava aqui ó O local dentro do avião né Para usar metralhadora Então ele estava falando comigo Que esse avião aqui É um tipo de avião para agricultura né É um avião para spray Veneno Ou então De qualquer tipo de produtos Que eles precisavam fazer E era um avião Que veio muito bom para cá Porque ele voava em montanhas Tinha acesso a muitos locais Que não tinham muito acesso né Quer dizer, esse aqui é um avião Original mesmo Olha só Toda a cabine dele aqui Esse avião foi comprado Por um neozelandês Da Força Aérea da Suíça E só que ele acabou tendo problema Acabou quebrando o avião Doou aqui para a galera né Para o museu E agora eles reformaram todo o avião E estão agora Deixando aqui Eu vejo como para exibir Os aviões que pertenceram A Nova Zelândia também É usado para treinar os pilotos Da Força Aérea Nois-Holandesa Então as pessoas que vêm voar aqui com eles Aqui ó 440 dólares 440 dólares 440 dólares Isso é legal Bom saber 800 dólares Para esse aqui 845 Ok Então chegou aqui Vai fazer o voo Usa o macacão da Força Aérea da Nova Zelândia Então ele está explicando o Rick Isso aqui é o vampiro né Vampire for the Devil Aqui começou a originária desde aqui Aquele grandão lá Veio a originária desde aqui As forças britânicas Que pequeno É muito pequeno Do gelo Olha que loucura como que era o avião Isso aqui era um planador né Então esse aqui é um avião neozelandês também Então eles usavam isso aqui muito para fazer patrulhamento E também para resgate também né Porque ele é um avião anfíbio né E também para bombardear submarinos e também navios Isso aqui era os olhos da marinha americana no Pacífico Esse avião deu muita força para os americanos Contra os japoneses na Segunda Guerra Esse aqui é um dos maiores motores mais poçantes que os americanos já construíram já Na época Ok, esse aqui é um simulador de voo né Que eles usavam para pilotar esse avião Que se fala de Super King aqui Nice Tava assim e os caras fizeram ficar assim Oh meu Deus Então esse aqui era um playground né Para crianças, para crianças É um playground para crianças Pegaram desse jeito E reconstruíram tudo desse jeito Foi tudo reconstruído Aqui é um torpedos galera Aqui ó Aqui é um painel de comandos do avião Estava falando que esse avião aqui foi construído por um filme que foi feito aqui na Nova Zelândia Então por dentro é bem parecido mas por fora é só madeira Então galera esse helicóptero aqui foi construído por um neozelandês né Em Kiwi Foi feito em casa mesmo E ele só teve um voo Voou uma vez e quando foi descer desceu muito rápido e o cara falou Vai voar só uma vez e nunca mais Eu não vou nunca mais mesmo não Então esse mini helicóptero aqui o cara fez em casa Então esse aqui é um avião que foi usado na Guerra da Coreia né Deixa eu mostrar para vocês aqui dentro É também velhinho, bem acabadinho né Mas dá para ver muita coisa aqui Então tudo original Bem legal, muito interessante mesmo Então galera esse avião aqui é para usar para treinamento também Ele foi da marinha americana Mas essa marinha neozelandesa também usou bastante É um avião apto a voar ainda Voa ainda Como esses aviões aqui de fora voam também O cara está fazendo a manutenção Então esse aqui é um avião de transporte que vava de Wellington até Blenton Na Ilha Sul né Então eles usavam esses aviões com quatro motores porque Se desse algum pano ou alguma coisa na travessia da Ilha Sul para a Ilha Norte Eles sabiam que tinha mais de um motor ou dois motores para poder Ter certeza que iria funcionar Então essas aqui foram as condições que haviam Essa é a condição que o aeroplane tinha antes né Isso Foi reconstruído aqui Como que ele era antigamente E como que ele é hoje ó Era um banco de cada lado Só que onde está aqui estão as coisas agora aqui né Que mostram a história né E aqui era a cabine do piloto Muito show né Muito legal mesmo Galera então o pessoal que quer vir voar aqui ó Tem condições para voar aqui nesses aviões todinho Meio caro, quatrocentos e poucos dólares Quatrocentos e oitenta, quatrocentos e sessenta, quatrocentos e pouco Mas é um bom local para você vir conhecer as aeronaves antigas e poder voar Então é isso ai Roman, muito obrigado por explicar Foi muito bom conhecer você Você é muito bem-vindo